E se segura que lá vem madeira Sai do chão e dá um brindão Eita que sonho gostoso E a muscula vem trazendo de novo Vem se balançar Agora o xalala vai botar pra quebrar Vem se balançar na cabeça pra não perder o juízo Chegando pra trás Chegando pra trás Chegando pra trás É assim que se faz E agora que a galera já está preparada Ou se segura que lá vem madeirada Agora que a galera já está preparada Ou se segura que lá vem madeira Sai do chão e dá um brindão Entra no clima Entre no clima Entre no clima Joga e joga a bola Entre no clima Eita que sonho gostoso Que a muscula vem trazendo de novo Vem se balançar A onda da madeira o bicho vai pegar A onda da madeira o bicho vai pegar Bota todo mundo a mãozinha na cabeça e vai, vai! Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás, assim que se faz Chegando pra trás, chegando pra trás Aqui é madeirada, segura! Aqui é madeirada, segura! E agora que a galera já está parada Ou se segura que lá vem madeirada Agora que a galera já está parada E se segura que lá vem madeirada Sai do chão e dá o brilho Vambora! Eita que sonho e gostoso E a muscula vem trazendo de novo Vem se balançar Agora o xalala vai botar pra quem é A onda da madeira o bicho vai pegar Bota todo mundo a mãozinha na cabeça e vai perder o juízo Vai, vai, vai! Chegando pra trás Obrigado, meu irmão! Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás, assim que se faz E agora que a galera já está parada Ou se segura que lá vem madeirada Agora que a galera já está parada Ou se segura que lá vem madeirada Sai do chão e dá o brilho Entra no clima Entra no clima Entra no clima Joga e joga! Eita que sonho e gostoso Que a muscula vem trazendo de novo Vem se balançar A onda da madeira o bicho vai pegar A onda da madeira o bicho vai pegar Bota todo mundo a mãozinha na cabeça e vai, vai! Chegando pra trás, chegando pra trás, chegando pra trás Aqui é madeirada, segura E agora que a galera já está parada Ou se segura que lá vem madeirada Agora que a galera já está parada E se segura que lá vem madeira Sai do chão e dá o brilho Olha a violeira Dá-lhe, dá-lhe, vai! Olha só a guitarra do riquinho Joga mais pra frente aí, viu? Joga mais pra trás, chegando pra trás